Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Tuzão, como é que vocês estão, caras? Então, pessoal, eu tenho alguns recadinhos para dar nesse pequeno vídeo, eu acho que não vai ser pequeno para falar a verdade, que são o seguinte, primeiramente, boa noite, né? Eu recentemente voltei com o canal, com o meu canal no YouTube, pois eu tive umas mudanças e estou fazendo live em outro lugar, que no caso é o meu quarto, estou fazendo live no meu quarto agora, e foi bom eu ter voltado para o YouTube e tal, ontem a galera foi receptiva, reencontrei várias pessoas que eram fiéis ao canal, e eu fiquei muito feliz com isso, mas eu tenho alguns recados para dar, e alguns avisos e algumas informações também, beleza, pessoal? Eu falei para o pessoal ontem da live que eu ia continuar no YouTube, ia ter live todo dia, porém, eu passei um dia, eu fiquei pensando, e eu tenho que seguir em frente, eu tenho que olhar realmente onde o streamer deve ficar, entendeu? Eu não sou youtuber, muita gente sabe disso, o youtuber é aquele que traz vídeos, tem vários streamers que também fazem live no YouTube, mas eu vou para Twitch, eu vou ficar lá no Twitch e eu vou ficar lá de vez, entendeu? Provavelmente eu devo postar vídeos, algum videozinho no YouTube, tá ligado? Eu tenho que postar um vídeo do compilado de... dos clipes nossos lá na Twitch, que foi bem bacana, e é isso aí, antes disso, antes da minha ida para a Twitch, eu queria agradecer muita gente, o Guts, o Thaleson, o... quem mais, véi? Uma caralhada de gente, véi? Quem que está sempre na minha live? O Arthur Lins, pessoal, tudo de boa, o TheGamers, o TheGamers é grande amigo meu aí, junto com o Zueira Nerd, a gente está sempre em Discord, e eu queria deixar também, meio que fazer uma divulgação para o Zueirinha e para o Nog, que são os meus coleguinhas, tá aqui, ó, são os meus coleguinhas, dentre outros também, que sempre faz parte do meu ciclo, né, que no caso também tem um... tem um Sayadinho aqui, ó, o Rinaldo, o Tião, o Vitão que sempre me ajudou, o Vitão é um cara incrível, e eu estou indo para Twitch, pessoal. Se você realmente quer me acompanhar, se você realmente quer me acompanhar e não quer deixar de visitar o Tuzão, é só você ir lá na twitch.tv barra xtuzão, aqui que eu vou fazer as minhas lives, ó. A última live minha foi eu jogando pela primeira vez o Shadow of the Colossus. Aqui está sobre mim, o canal, a PSN, a minha Steam, o Twitter também, e logo mais eu vou colocar o Instagram aqui, porque eu comprei um celular novo, porque meu celular era bem ruimzinho, né. Esse é o canal do Zoeira Nerd, quem não conhece, digita Zoeira Nerd aí, é esse cara, eu gosto muito desse cara, velho. Ele é um cara incrível, pena que ele mora no Acre, estou brincando, ele não mora no Acre, mas a gente brinca com ele que ele mora no Acre, mas ele não mora no Acre, é perto do Acre. Ele é um cara incrível, creio eu que ele vai continuar, ele faz live, tá, pessoal. Um dia atrás a gente fez a live de PUBG, hoje ele também fez uma live de Fortnite. Grande parceiro meu, muitas das vezes quando a gente está jogando eu estou junto com ele. O outro grande parceiro meu também, que eu admiro muito, é o Noggy. Ó, ele está em live agora, tá vendo, ó. Ele está em live agora. Está fazendo no YouTube e no Steamcraft. E esse cara é um cara incrível também, pessoal. Ele faz muita live, retrô, a interação com ele, com seus inscritos é muito bonita, eu gosto muito dele, ele é sensacional. Visitem o canal dele também, ó, Noggelux, digitem Noggelux que vocês vão encontrar ele. E mudando um pouco de assunto agora, eu estou com um assunto pendente, porque há um ano atrás, exatamente, há um ano atrás, deixa eu passar rapidão aqui, isso. Exatamente há um ano atrás eu fiz um vídeo que... que esse vídeo mostrando as minhas platinas, exatamente há um ano atrás, tá ligado? E eu tinha seis platinas. Eu fiquei devendo isso, e agora eu estou com vinte e uma. Estou com vinte e umas platinas. Eu queria falar um pouco sobre elas. A última platina minha foi a do Castlevania, que é um jogo sensacional, pessoal. Jogue, nunca é tarde para jogar Castlevania. Eu aprendi isso, hein. A Miserable Little Pie of Secrets. Uma pequena e miserável pilha de segredos, mano. Muito pesado. Quem está ligado aí sobre isso, está ligado. Também uma iranha, né? Não pode faltar. Duas platinas. Passando devagarzinho aqui. O Diablo Reaper of Souls. Eu fiz 100% nele. Muita gente platina, mas não dá atenção na DLC do Necromantic, que tem troféus aqui, que são treta de fazer, mano. São treta de fazer. Principalmente esse aqui, quer ver, ó. Cadê o dos esqueletos, mano? Que é matar 500 monstros com uma habilidade lá que você tem que mandar. Quem tem que finalizar são os esqueletos e não você, entendeu? Esse troféu foi bem treta. Esse do autocontrole também, que é matar a sombra do Diablo com o seu clone, foi doideira também. Então, Diablo, terceira. Quarta, esse eu tenho que falar sobre ele. Esse eu tenho que falar sobre ele. Joguei muito, muito esse jogo nesses últimos tempos, pessoal. Muito mesmo, muito mesmo. Muito sensacional esse jogo aqui. Skyrim, muita gente deve conhecer. Eu não só fiz a platina, como também fiz 100% das três DLCs. Muito sensacional, véi. Vou mostrar aqui o troféu. Recomendo a todo mundo a jogar esse jogo, pessoal. Vou colocar um iconezinho aqui, que eu tava esquecendo. Eu gosto desse iconezinho. Beleza. Já até perdi qual platina que é essa. A quarta ou a quinta. Mas são 21 no total. Tem outros jogos que eu tenho que jogar. E lembrando também que eu platinei todos os God of War, mano. Três, o Ascension, o Ghost of Sparta. Depois de ter jogado todos, o meu favorito tá sendo o Ghost of Sparta. Ele é muito bom. Isso explica muita coisa. Chance of Olympus, God of War 2. O Nioh, eu platinei, mas eu tenho que terminar as DLCs pra deixar ele 100%. O que mais aqui, véi? Tem mais coisa aí, hein? Game of Thrones, de boa de platinar. God of War, tem que platinar, né, mano? Até isso aqui é lei, é de lei. Tem que ter todos os Gods. Resident Evil 7, platinei também. Eu tenho que terminar algumas das DLCs que são treta, mano. São treta. Quando eu falo que é treta, são treta de verdade. God of War 1, né? Tem que platinar ele também. O Dark Souls, de PS3. Provavelmente eu devo platinar o Dark Souls, o remaster do PS4, mas não vou fazer isso agora. O Enfamous. God of War 3, remaster. O que mais? Mais coisa aqui, hein? Opa, DS2 ali em cima, não pode faltar. Tá aí. O Bloodborne, obviamente, e o Dark Souls 3. Totalizando, são 21 platinas, véi. Sensacional. Que legal esse tema do Miranha, né, véi? Tá ali, ó, 21. Tô nível 14. E esse é o meu perfil. Se você quiser me adicionar na PSN, É só colocar a X-Twitter aí, véi. Dentre outras coisas, é isso que eu tinha pra trazer, pessoal. Tava devendo que eu tinha que mostrar as platinas. Tinha um cara que me perguntou na última live. E é isso aí, véi. Another trash player. Ó, eu tenho que ativar meu Windows, ó. Tá vendo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos. Estou indo pra Twitch. Vou deixar o link na descrição. Como eu também disse no... Como eu também mostrei ali os parceiros, né? Sigam eles. Eles fazem live também. E eu vou estar no Twitch. Twitch.tv. Barra Xsuzão. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau.